Deixe a luz dessa brasa iluminar o caminho dos teus homens que procuram. Guie os meus passos até que eu os encontre para matá-los. Abaija Faw. Ele era um dos homens brancos que estavam no Japão quando eu nasci. Um deles tomou a minha mãe e fez de mim um monstro. Você tem morte em seus olhos. Ele merece morrer. O samurai, eu vi os olhos dele. Ele não é humano. Eu quero saber tudo o que há para saber sobre o seu demônio. Ele virá. Ele ficará bem aqui. E abrirá sua garganta. Segundo a lei, a vingança é um luxo dos homens. As mulheres devem ser práticas. Eu fui prisioneira toda a minha vida. Se eu morrer hoje, eu morro. Eu estou no caminho da vingança. Não há lugar para o amor ou a amizade. Eu fui prisioneira toda a minha vida. Sob sua máscara, você não é o assassino que finge-se. Só está com raiva. Eu te disse que esse samurai não poderia ser parado, mas você não quis ouvir. Eu sou um homem. Esse é o inimigo. Não há lugar. A CIDADE NO BRASIL